Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima. Agora sim, realmente estou bem, estou ótima mesmo. O último vídeo que vocês assistiram, eu ainda estava com o garganta inflamada, porque eu gravo vários vídeos em um dia só. Então, o dia que eu sentei pra gravar, eu estava tentando me recuperar da garganta, já estava um pouco melhor, mas ainda estava muito ruim. Então, agora sim, essa rouquidão aqui é da minha voz mesmo, é porque eu estou doente. E, gente, vocês já devem ter reparado pelo cenário, pelo meu rosto sem maquiagem, pelo cabelo amarrado, que esse não é um vídeo comum aqui no canal, não é uma coisa que eu estou fazendo com recorrência, acho que nem sei quando foi a última vez que eu fiz isso. Mas, como eu falei pra vocês, eu sento um dia pra gravar e eu gravo os vídeos praticamente do mês inteiro. E isso é o que eu vou fazer hoje, mas eu me maquio, né? Eu não gosto de aparecer assim nos vídeos normal, sem maquiagem. E aí eu já ia ter que me maquiar mesmo, e deu assim na minha cabeça e no meu coração de me maquiar, começando com vocês. Gente, minha maquiagem é assim a pior de todos os tempos. Eu realmente não sei me maquiar, então não foquem na maquiagem, foquem no que eu estou falando. Porque realmente, gente, é muito ruim. Eu faço o básico e eu faço o básico errado ainda. Mas não é uma coisa que me incomoda, então tudo bem, eu estou falando pra vocês não se apegarem a isso. Mas, gente, eu estou gravando esse vídeo pra postar ele só em novembro, a gente está em outubro ainda. Mas eu vou postar ele só em novembro, porque eu acho que é o tempo que vocês começam a ter mais provas, né, do IEF. É o tempo que mais estados do Brasil começam a aplicar as provas do IEF. Eu sei que já tem alguns que já tiveram prova, mas não são a maioria. Então, por isso que eu estou deixando pra soltar esse vídeo só em novembro. Por quê? Porque eu quero começar com vocês hoje. É justamente pra vocês se sentirem mais tranquilos na prova. Eu sei que não é fácil. Eu sei, assim como vocês já passei, por todas as fases que vocês estão passando e que ainda vão passar, todas não, né? Mas essa especificamente, e a fase também de vestibular, de provas da faculdade, de formatura da faculdade também, eu já passei. Então eu sei o tanto que é... Eu sei o tanto que pode ser traumático, mas eu também sei, né, já tendo passado por isso, o tanto que se você acreditar em você, se você realmente ter alguns rituais assim, você consegue sair dessa, passar por essa e sair dessa de uma forma mais tranquila. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Eu nem gosto de falar que eu sou bastante ansiosa, porque hoje em dia eu não sinto que eu sou tanto mais. Mas eu já fui uma menina muito ansiosa. Acho que eu já comentei isso com vocês. Enfim, né? Minha primeira crise de ansiedade foi dentro do Instituto Federal. Antes que vocês se assustem, não foi só por causa do Instituto Federal. O Instituto Federal, vocês sabem que é uma fase, assim, que não é uma fase tranquila. São muitas matérias, é muita coisa que você tem que... né, associar, assim, ao mesmo tempo, porque você sai de uma rotina completamente diferente e cai em outra. Então, realmente, assim, não vou falar pra vocês, nossa, é muito fácil você entrar no IEF, você vai se sentir em casa desde o primeiro momento, você vai amar desde o primeiro momento, porque isso não acontece, a gente sabe disso. As minhas primeiras crises foram nessa época, porque o batidão do Instituto Federal juntou com uma fase muito, muito, muito ruim da minha vida pessoal. Então, juntou tudo e minha primeira crise de ansiedade foi antes de uma prova. Uma prova que eu tinha me preparado, uma prova que eu estava, assim, segura de mim. Mas foi nesse momento que eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E eu sou muito grata às pessoas do IEF, porque eu nunca vou me esquecer disso. As pessoas que estavam próximas, alguns colegas e também professores, eu lembro perfeitamente do meu coordenador pedagógico me ajudar nesse momento de realmente ligar pra ambulância, pedir alguém pra me levar pra UPA na época. Enfim, gente, eu me perco muito nos meus pensamentos, ainda mais fazendo maquiagem ao mesmo tempo. Meu Deus, eu não vou dar conta. Eu já falei pra caramba e eu ainda tô no hidratante. Mas o que eu queria dizer com isso tudo é que eu já passei pelo que vocês estão passando. As realidades não são iguais, mas estão parecidas em alguns aspectos. Então eu sei o que é essa ansiedade de eu preciso passar no IEF, às vezes uma cobrança que é só sua, né? Muitas vezes tem algumas famílias que os pais nem têm essa cobrança, mas a gente se cobra muito. E também tem a cobrança dos pais, obviamente, porque muitos pais às vezes sabem que isso é benéfico pros filhos e querem a todo custo que o seu filho entre no Instituto Federal. E tem também os que nem sabem o que é o Instituto Federal, mas qualquer desafio que tem na vida do adolescente, da criança, os pais encaram de uma forma muito pesada, digamos assim, e essa pressão acaba passando pros filhos. E eu sei também que muitas vezes as pessoas diminuem muito os sentimentos, o psicológico mesmo de quem é adolescente, porque nessa fase a gente acha que muitas coisas é o fim do mundo. Eu sei disso. Eu também já passei por isso. E eu sei que muitas coisas a gente encara dessa forma. Depois de um tempo você descobre que não é o fim do mundo, mas as pessoas precisam entender, e isso eu entendi ainda bem, porque hoje em dia eu convivo com adolescentes e consigo entender que eu já passei por aquilo e passei recentemente. Recentemente. Que por mais que depois de um tempo você descubra que aquilo não é o fim do mundo, enquanto você tá passando, é o fim do mundo. Então eu acho que falta muito das pessoas ao redor dos pais, enfim, entenderem que é uma pressão, que é difícil, que as coisas que passam pela cabeça do adolescente são coisas muitas vezes tumultuadas. Mas o que eu tenho pra dizer hoje pra vocês é que é uma fase difícil. Eu sei que preparar a ação pra qualquer tipo de processo seletivo é muito complicado, mas se apeguem às coisas boas e tentem fazer o melhor de vocês sem se cobrar tanto. Pra essa prova do IEF, principalmente, é o que eu sempre falo pra vocês. São conteúdos que, teoricamente, a gente já estudou, né? Que vocês, pelo menos, deveriam ter estudado na escola do sexto ao nono ano. Então são coisas que você não tem que começar do zero, você não tem que descobrir a roda. São coisas que você já estudou, são coisas que você já tem conhecimento prévio, talvez não o suficiente pra prova, ok. Aí você revisa, você faz exercícios, enfim. Mas não encarem isso como se fosse, meu Deus, é tipo assim, preciso dedicar todo o meu tempo a essa prova, durante a prova eu vou ficar hiper atordoado, vou ficar hiper nervoso, vou ficar hiper ansioso, porque isso só vai te prejudicar. Então tenha em mente que ninguém tem 100% do conteúdo na cabeça, ninguém sabe 100% do que vai cair na prova do IEF, não sabe, às vezes sabe o conteúdo, mas não sabe interpretar a questão, às vezes sabe o conteúdo, mas não consegue entender de que forma que ele se adapta àquela questão, então não sabe resolver, não sabe responder a questão. Então não vá achando que você é a pior pessoa do mundo porque você não estudou física na escola. Gente, eu também não estudei. Eu falo pra vocês isso nesses vídeos hoje, porque eu sei que o ensino tem mudado, e eu espero realmente, assim, do fundo do coração, que vocês estejam estudando as coisas que na minha época eu não estudei. Mas eu sei que o ensino, principalmente o ensino público, é falho em algumas coisas, mas não coloque tanto peso nisso, sabe? Porque é o que eu falei, as pessoas têm dificuldades, não é só você que tem dificuldade nas coisas, as pessoas também têm. Então não encare como se você fosse, meu Deus, eu não vou passar na prova porque eu não sei tal conteúdo. Gente, tem outros conteúdos que outras pessoas não sabem. Se agarra o que você tem, se agarra o que você já tem o conhecimento, e dê o seu melhor no que você sabe, porque isso pode sim te ajudar a passar no Instituto Federal. O que você tem como facilidade, alguém pode ter como dificuldade, e vice-versa. Então não se comparem em questão de meu amigo sabe disso e eu não sei. Tudo bem, tá tudo certo, tenta aprender até o dia da prova, se você não aprendendo, é tudo bem também. E saindo um pouco desse assunto de conteúdo em si, acho que uma coisa também primordial pra quando você for fazer a prova é você tentar se desligar de todas as suas queixas, de todos os seus dramas pessoais, de todos os seus dramas familiares, pra você realmente se dedicar e dar o seu melhor na sua prova. Como eu falei, eu sei que cada pessoa tem suas particularidades, cada família tem suas particularidades, nem sempre a gente tá bem, mas tem que separar, sabe? Realmente separar. Tipo assim, hoje eu sou apenas a Gabriela que vai fazer a prova do Instituto Federal. Eu não sou a Gabriela filha, eu não sou a Gabriela que tem um namorado, eu não sou a Gabriela que tem tal drama pessoal, eu sou só a Gabriela que vai fazer a prova pra passar no Instituto Federal. Isso é muito importante, porque você vai ficar ali horas fazendo uma prova, e por mais que sejam horas, por mais que pareça que é muito tempo, é pouquíssimo tempo, gente. É realmente pouco tempo, porque são muitas questões, alguns lugares tem redação, então é um tempo sim que você, né, pode ficar ali, ai nossa que pede, vou ter que ficar lá quatro horas, cinco horas fazendo a prova. Mas quando você senta pra fazer a prova, o tempo passa voando. Então você realmente precisa estar ali de corpo presente, sabe? Corpo, alma, tudo presente. Então separe a pessoa de tudo, toda a sua vida da pessoa que vai estar lá fazendo a prova, porque isso realmente é muito importante pra vocês se dedicarem mesmo e conseguirem colocar em prática o que vocês estudaram, o que vocês sabem. Esqueci de passar o corretivo, a olheira fica aqui igual um pano, mas já passei o pó, tá tudo bem. Seguimos, seguimos, seguimos. E gente, acho que uma última coisa, assim, que eu falaria pra vocês nesse momento, é, não fica se comparando com a prova de ninguém, não, sabe? Depois que você fizer, esse já é um pós mesmo, não é nem só quando você estiver fazendo a prova, não, ali, depois que você sai da prova, nos dias seguintes, em que o resultado ainda não saiu, eu recomendo pra vocês não ficarem, tudo bem, você pode corrigir a prova com um amigo, com um colega, enfim, mas não fica se comparando, sabe? Comparando respostas com a prova do seu colega, com a resposta do seu colega, porque eu particularmente sou a prova viva de que muitas vezes a gente vai pela onda do colega, né, vê a resposta dele e fala, nossa, realmente, era isso aqui mesmo? Quanto seu gabarito nem era, sabe? Às vezes você mesmo estava certo, às vezes nenhum dos dois estava certo, mas eu acho que não é muito saudável você ficar por muito tempo, assim, discutindo provas, sabe? Discutindo resposta. É o que eu falei, a gente sempre fica na curiosidade de saber o que o colega marcou, o que que, né, pra saber se pensou da mesma forma que você, mas não faça isso por muito tempo, porque realmente, acho que chega um momento, assim, que não é mais saudável pra você, sabe? Às vezes você fica tão bitolado com aquilo, fica mal, e depois sai o resultado, você passou. Tô prevendo aqui que todo mundo tá passando, todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui vai passar. E aí, isso aqui pra mim é a pior parte da maquiagem, porque eu realmente não sei passar. A parte traumatizante passou, mas eu sinto que ela super marcada aqui, mas no vídeo vocês nem veem isso, sabia? Ou se veem, não comentam. Tão vendo como a minha maquiagem é super complicada de fazer? Eu fiz muitos cursos pra chegar nisso aqui, gente. Vocês não estão entendendo. Queria saber de alguma coisa pra parar de marcar assim, sabe? Quando eu vou conversando, o rindo vai marcando muito, porque a minha maquiagem é ruim mesmo. Se é normal ou se tem alguma coisa que eu possa fazer pra parar de fazer isso, já aconteceu. Agora vocês esperem rapidinho pra eu terminar a nossa conversa, mas eu vou passar o rímel aqui porque essa parte é muito complicada. Tem tudo pra dar errado. Já deu tudo errado. Pronto, o momento de turbulência já passou. Estou aqui pronto, só falta passar meu negocinho. Essa é a minha maquiagem. Isso aqui é tudo que eu tenho pra oferecer pra você. Mas, gente, eu queria finalizar esse vídeo falando uma última coisa pra vocês que pra mim eu acho que é o mais importante. confiem em vocês na hora de fazer essa prova. Lembre de todo o seu esforço, lembre de tudo que você estudou, lembre de tudo que você revisou, lembre de todas as questões que você fez pra relembrar o conteúdo, pra colocar, né, o seu conhecimento em prática, colocar o seu conhecimento em prova e não deixe a sua ansiedade, o seu nervosismo jogarem tudo por água abaixo, sabe? Se preparem psicologicamente antes da prova e no dia da prova reforcem esse preparo porque é a parte mais importante, é o momento que você mais tem que estar tranquilo, né, de boa. Façam esse exercício de relaxar, de ficar calmo. O momento antes da prova não é o momento de você se desesperar, não é o momento de você querer revisar alguma coisa, não é o momento de nada. Tudo já passou, todos os dias já passaram, o momento que você teve já passou. Se você aproveitou, que bom, se você não aproveitou, não adianta mais. Você não vai conseguir aproveitar o dia antes da prova, muito menos o dia da prova. Então a melhor coisa que você tem pra fazer é ficar tranquilo, fique tranquilo, coloque em prática, coloca pra fora o que você entendeu, os seus conhecimentos e tal, se apegue a alguma coisa, se você é religioso, enfim, se apegue a Deus, se apegue ao universo, se apegue a algo também, porque isso também pode trazer muita tranquilidade e Deus é o melhor. O resultado chega depois de um tempo, eu espero que esse resultado seja positivo pra todos vocês que estão assistindo a esse vídeo aqui, que assistiram os outros vídeos aqui do canal e que realmente se preocuparam em se preparar pra prova e eu nem quero falar do outro lado se não for positivo, mas a gente pode ter essa conversa em outro vídeo. Também não é o fim do mundo, gente. Você pode tentar no próximo ano, você pode tentar no ano seguinte, você pode tentar uma modalidade diferente, fazer um subsequente depois ou fazer um concomitante, enfim, existem inúmeras possibilidades, então não carregue esse peso também de que essa é a sua única chance porque não é, tá bom? Mas é isso, gente, vou ficando por aqui porque eu tenho outros vídeos pra gravar pra vocês agora que eu estou devidamente maquiada, devidamente. E a gente se vê aí nos próximos, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho